Vamos lá pessoal, o Brunini, vamos trazer nosso time da Série B Galera, é jogo único, quem é novo no canal não sabe, jogo único, não tem banco de reserva, tem vice-capitão E o capitão, beleza? Só pra diferenciar quem é novo no canal, então tem gente que não sabe Então vamos lá, bom, o Santos, primeiro colocado, mesmo tendo aquela fase no meio, né? Perderam quatro seguidas, depois mesmo assim conseguiu manter e eu acho que o Santos aí vai começar a nadar de braçadas aí, vai subir Eu tinha até apostado com o pessoal aqui que o Santos vai abrir dez pontos o quinto colocado quando subir Eu acho que vai, Série B, o time lá, um pede ponto pro outro e o Santos vai lá, ou empata fora e começa a ganhar E jogando em casa contra o Curitiba, o Curitiba não vem bem, perdeu o último jogo aí do Mirafol em casa São alguns jogos que o Curitiba não ganha e vem tomando gol praticamente todos os jogos recentemente Recentemente E o Santos tá segurando o saldo, então na minha opinião, por ser um jogo único O Santos é favorito até pra segurar o saldo e gols Claro que futebol, tudo pode acontecer, às vezes uma bola parada O cara do nada faz um gol e eu acho Então é sempre um risco, beleza? Fica claro Os jogos aí que aconteceram, vamos falar da Série A, a gente acertou o Botafogo no sábado, no domingo Infelizmente não deu, a gente optou aí pelo Bahia e o Bahia, abre o olho do Bahia Já são duas derrotas seguidas em casa, conseguiu aí tomar gol do Corinthians e perdeu o jogo E a gente se ferrou também no saldo Juventude, São Paulo, ó, 0x0 Fluminense desencantou, né, ganhou do Cuiabá Cuiabá também, acho que nesse ano não escapa não Tás-Gueriense É isso Beleza? Então galera, jogo do Santos à noite Deixa o like pra fortalecer o canal, compartilha E vamos tentar trazer aí depois da semana mais vídeos aí do Rei do Pitaco, do Brasileirão Que tem rodada, se não me engano tem até alguns jogos que foram adiados Com a da Sul-Americana, Cuiabá e Internacional E é isso, beleza? Então tamo junto e bora lá montar o nosso time Vamos lá, jogo único entre Santos e Curitiba, o líder Santos É, o Santos teve aquela fase e depois conseguiu recuperar Por enquanto, tática 4-3-3 Por enquanto, vamos dar uma olhadinha Pra ver se tem bons meio-campistas, atacantes Principalmente do time do Santos, por jogarem em casa aí É favorito, na minha opinião Então, eu vou começar pela frente aí O atacante ou meio-campo Eu vou começar pelo meio-campo Nunca comecei pelo meio-campo Porque eu quero dar uma olhada primeiro Se a gente vai com o meio-campista Bom, time do Santos Nossa, vou usar o uniforme aí, só quase parecido Podia colocar a camisa do Curitiba verde, né Quando é jogo único Apesar que tenha faixa, mas é diferenciar um pouquinho Vamos lá Vamos ver o Otero O Otero no último jogo contra o Vila Três faltas sofridas Um desarme Finalização defendida É o cara da bola parada Contra o Ituano e 5.80 Aí, é uma finalização na trave Contra o Ceará 8.70 7.5 Chapecoense Bom, tá regular Então, com certeza Já temos uma opção Vamos ver o Pituca Ó, o Pituca também Outro aí Favorito pra gente escalar 2.90 3.70 Aqui não, né Um em 4 7.1 contra a Chape É um jogador que pontua mesmo quando não faz o gol Vocês podem ter Tá de prova 3.90 Uma média boa Basiquinha Contra o Goiás Três desarmes Uma assistência Jogador canhoto Que sobe ao ataque Aqui ele fez o gol contra o Novo Horizontino Contra o Boto Ó, então é outro também Que está Favorito Pelo menos Temos dois aí Meio campistas O Schmidt Aqui nem vou perder muito tempo Com vocês aí Pra gente falar do Schmidt Que tá Jogador bom na vida real Mas pra fantasy game Bem limitado Sebastião Gomes Outro jogador Bem Do Curitiba 3.5 O que ele fez de bom aqui Porque o Curitiba conseguiu perder em casa Pra quem quer subir Foram dois desarmes Uma interceptação Finalização Contra o CRB 3.3 Contra o Papão 6.70 Contra o Vila Aliás O Curitiba Foram um Dois Três jogos em casa Empatou duas E perdeu Perdeu uma Aí fica difícil Pra subir Mas aí ó Sebastião Gomes Ok Temos três já Vamos ver Morelia Morelia Tava vindo bem Mas não dá pra confiar muito 3.40 Zero 1.40 6.2 4.30 Vamos ver aí O Vini Paulista 8.90 3.1 3 3.60 No último jogo Contra o Mirassol 5 desarmes É Eu até comentei Eu até comentei No jogo passado Quando a gente fez A série B Ele é Ele é bom em desarmes Aí nós temos O Juliano E o Serginho Estão em dúvida Juliano voltando Aos poucos 1.80 Mas Ele tava vindo bem No começo do campeonato Paulista Uma boa opção O Serginho Serginho No último jogo 6.40 5.80 Ele deu uma assistência Contra o Vila E duas faltas Sofridas Bom cara Eu vou colocar Por enquanto O Otero Eu comecei Pelo meio campo Mas era pra ter começado Pelos atacantes Mas beleza A gente dá pra mudar O Otero Vou colocar o Pituca E por enquanto O Sebastião Gomes Pode ser que eu coloque O Juliano Vamos ver os atacantes Era isso que eu tinha Que ter começado Bom O Guilherme Jogador Mais participativo Pelos lados O jogador rápido 3.50 7.40 Contra o Ituano 3.60 6.90 4.90 4.80 16 É Depois ele machucou Vamos ver o Robson O Robson Cara O Robson é uma Um jogador Que não dá pra confiar muito Às vezes ele vai bem Quando ele vai bem Ele imita Isso desde a época Do campeonato Da Série A Quando ele jogava No Curitiba Antes de né Quando o cara Ele também faz uns golzinhos Às vezes ele imita Quando o cara vai Rúlio Furck Jogador mais de área Depende do gol Aí Pra pontuar Vamos ver aí O Lucas Ronier Bom 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 jogador 11 passos errados Que quebrou Foi isso É o mesmo Quando O Curitiba Mesmo Ele não fazendo o gol Ele participou Vai aqui né Sai gol pra ambas 11 a 11 4 3 80 8 70 25 pontos aí Contra o Ituano Saco de pancada 6 desarmes Falando saco de pancada O Guarani O Guarani O Guarani com Eu sei que é um jogo Do Curitiba O Guarani com A mais A mais Desde os 4 minutos Do primeiro tempo Os caras conseguiram perder Do Goiás Impressionante Aí temos aí O Pedrinho E no bigode Figueiredo Eu acho que eu vou Com 3 atacantes Vou com o Ronier Do Curitiba O Guilherme E o Furke Um jogador mais de ar Quem não quer Dá-lhe pra colocar O Juliano Fazer 4 4-2 Se ele jogar Claro Beleza Vamos lá Os meio campistas Meio campista Não é Os laterais Vamos ver aqui O Natanael 1.80 1.20 0 5-3 Nathanael No começo Tava bem No ano passado Tava melhor Rodrigo Gelado Também do Curitiba Galera Horrível A média dele Agora a gente vai ver Os jogadores Do Santos O Gonzalo Escobar Pra ver se a gente Vai fechar o Santos Ou não Aqui negativou 12 10 4-70 7.1 13-60 4-40 13-3 7-5 90 Tá bem Só o último jogo Que ele não foi bem Que ele negativou Foram 8 passes errados Isso quebra Isso é o Gonzalo Vamos ver agora O Sherman JP Sherman Puta 4-5 7-40 4-50 6.5 8-60 Depois é mais negativada 25 pontos Contra o Brusque Pela Série B 3 assistências Beleza Nathanael Deixa eu dar uma olhada De novo Não dá Vamos dobrar O Santos Que na minha opinião É um favorito Por jogar em casa Agora Vamos lá Vamos lá Zagueiro Vamos ver o que tem de bom Aí o Gil Vamos ver os últimos jogos No Gil 1-5 Aqui Um desarme Apenas Contra o Ituano 7 Uma finalização defendida O jogo sem sofrer gols Contra o Ceará Fora de casa Santos até estava com O Ceará estava com a menos Um desarme Uma finalização defendida E bom na bola aérea Contra a Chape O 7 O Santos Que não está tomando gol Nos últimos jogos Tomou do Vila Jogou fora Eu acho que o Santos sobe Tranquilo Vamos ver Vou ver o do Santos O Santos por enquanto O Jair 0 Contra o Ituano Que foi Teve uma média mais básica Do mesmo Com o Saldo 4-5 Também contra o Ceará 7-90 7-0-0 Não é muito confiável O Pedro Roaquim Acho que não sei Se ele foi Se ia ser vendido Se ficou no Santos Com certeza Se tivesse provável Seria escalado Vamos lá Curitiba tem 3 zagueiros Vamos ver O Maurício São Antônio Ah não dá Para confiar O problema Curitiba Vem tomando gol Quase todos os jogos E o Santos Não Bruno Melo Outro também Benevenuto Benevenuto A média Do Benevenuto Contra Que foi Copa do Brasil Tomou o cartão Curitiba Caiu fora É Acredite se quiser Então vamos lá Vamos De Gil E cadê 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 Jair O treinador Será Santista O Carelli A gente colocou Praticamente O time do Santos Só colocou Dois Do Curitiba Eu acho O Santos Ganha E quem sabe Segura o saldo Porém O Curitiba Pelo menos Tem camisa Vamos ver Morisco Quatro pontos Contra o Mirasol Foram quatro Defesas Um gol Sofrido CRB Menos Papão Um Um Acho que o Curitiba Só não tomou gol Em dois jogos E é isso Vamos ver O Brasão O Brasão Tá jogando bem A média do Brasão Aqui um em cinquenta Oito ponto cinco Contra o Ceará Onze pontos Aí salvou O Santos Cinco defesas Contra a Chape Oito defesas Caramba Fechou Mirasol Treze Cinco defesas Também Seis e cinquenta Beleza Vamos de Brasão Caramba O Brasão Tá Quem sabe Né Dá até pra meter O louco de capitão Vem que o cara Faz defesas Aí Porque ó Sinceramente Não dá pra conferir Ninguém Ninguém Eu acho que eu vou Dar uma arriscada Aqui Galera Vou arriscar Isso é meu time Vou de Brasão De capitão O cara faz Dezessete De novo Quem quiser ser Conservador O Furque Guilherme Otero Vou colocar O vice O Otero Beleza É isso Galera Time da série B Boa sorte A todos Vamos ver Se a gente Vai bem Aqui faltou O vice Cadê 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 Vice capitão Opa O capitão Brasão Vamos trocar É o capitão Eu tinha errado E o vice É o Otero Agora sim Beleza Vamos salvar E tamo junto Pessoal Valeu Tchau 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 Tchau